Bom vamos lá É... Bom, tem algumas coisas ainda que eu quero fazer É... vamos lá, vamos... Não, eu ia começar a ação aqui, mas eu tenho bastante comida aqui Vou comer um pouco dessa comida É... Acabou que está meio perdido e tá, mano Cara, e eles... Estão mexendo pra valer, né Pô, agora está caro pra fazer a quantidade máxima Até você pode ter Pô, a quantidade que você quer criar Ou você cria aqui, ó Tinha visto não E agora está, cara Vamos ver até quanto É... Caramba É... 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 O cara está... Foda mesmo esses criadores, hein É... É... Esse cara está perdido, cara Eu tirei aqui pra fazer o biocombustível Olha... Ele começou a ficar meio bobão assim Bom... Então... O negócio é eu criar esse camarada aqui Eu sei que eu vou ter que mexer mais energia Falta mais coisa Será que eu nem lembro mais o que falta lá É... Eu vou pegar vidro Ou se não me engano vai faltar aço lá Ó... Já já os malucos vão atacar de novo Eu preciso... Quase quebrar a perna Vou ter que fazer uma talinha Andar comigo, viu É... Falta o aço Beleza... Três... Vou fazer esses três aqui Que eu já faço... Eu acho que... Eu vou ter que fazer Eu vou ter que tirar isso aqui, viu Agora que eu estou lembrando Eu acho que eu vou ter que aumentar um Porque... Vai ser o suficiente pra eu pôr os painel solar aqui Fazer tudo o que eu quero fazer Acho que não vai dar Agora que eu lembrei Então eu vou ter que pôr um quadrado aqui Pra fazer uma volta dessa aqui, ó Pra fora Ó... Ou eu vou farmar mais chumbo É... Nossa... Agora que eu lembrei Em... Aguardo aqui Eu vou gastar lá É... Bom... Deixa eu fazer... Já o arco É isso mesmo? Beleza... É... 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 Só pra ver se dá respawn, porque aqui eu não vou conseguir coletar Cai lá do outro lado e aí, metal ainda, hein Bom, vou descendo aqui de pouquinho Vou farmando aos poucos Até juntar recursos suficientes É, me deram uma ideia Achei até boa Porque normalmente eu acabo subindo aqui pra olhar ali embaixo Acabei até pegando mania Fazer uma passarela aqui, ó Eu tava olhando, eu não vou conseguir contornar ali Então eu vou ter que colocar essa curva invertida Ela vai ter que chegar até ali, ó Fazer de vidro Pelo menos daqui, ó, eu bato o olho lá embaixo Primeiro eu quero acabar lá É... vai faltar... Tá meio bobão aí, tá Vai, vamos juntando aqui Bom Dois metal É... então eu já vou fazer isso aí Eu já vou quebrar lá Podia ter feito isso, ó Isso antes, pô Beleza Tá aqui Caramba, mano Eu já não tinha visto a atualização, não? Atualizou De onde pra hoje? Beleza É... Então é isso aí Agora eu tenho que fazer isso aqui Pra depois fazer a curva Que aí pelo menos eu acho que um E se não der eu vou ter que aumentar mais Vou fazer mais andar Que aí eu acho que eu consigo Colocar ele certinho junto aqui Até fazer, tipo Dois Dois telhadinhos assim Pernal solar Mesmo que eu chegar aqui Até aqui na borda É bastante Pernal solar É... eu só não sei Se a turbina Eu vou encher esses dois Andarem aqui, ó Que lá vai ficar maior Vai ficar uma volta maior É... então eu preciso De aço Bastante aço Bom, precisar de areia Eu acho que eu vou fazer esses Vou gastar isso aqui É... acabou o parafuso Só esse restinho aqui É... eu vou precisar de mais parafuso Fazer aquela areia ali Ó... aqui eu não tenho areia Ó... aqui eu não tenho areia É... eu acho que hoje eu não vou conseguir fazer isso aqui não Bom Então o negocio é esperar estourar esses dois níveis ai E pegando aço, pegar metal aqui Vamos ver se eu termino lá, porque agora eu vou precisar de bastante aço de novo Vai meus amigas, spawna ai Vai meus amigas, spawn ai Eeee Quatro Beleza, vamos guardar aqui, depois eu levo tudo junto, junto com os parafusos, junto com o aço Deixa eu pegar Deixa eu pegar Pegar isso aqui E Bom Ou eu É, não vai dar para fazer os dois Pensando em vez de eu juntar Fazer os parafusos lá Acho que eu vou fazer os parafusos, viu Apesar que não vai dar para fazer tudo Vai ser muita coisa Pensando em gastar para fazer os dois Porque ai pelo menos eu fazendo parte elétrica Eu consigo acabar esse camarada aqui É É, nossa Nossa, não tem plástica Eee lasqueira Vai Fugou Olha As duas aqui Olha Olha Vai mais tacar do plástico Olha Olha Não vai mais tacar do plástico? É, cinco casca Fazer já uma quantidade boa É, bancada química, né? Beleza Doze É, vai estourar os dois níveis juntos Não, bom Beleza É, guarda esse aqui, tem mais cobalto ali É, preciso de mais, mais cobre Ah, fazer mais comida também Não, bom Beleza Então aqui, cinco tabuas É, falta metal, seis peças mecânica Bota-se de plástico e o metal Beleza Então, falta Eu já tenho um cobre ali Tá, quatro Bota mais um cobre É, cobalto, né? E aí Beleza Dois aqui É, vai estourar lá Fazer mais flecha Eu vou ver se consigo fazer um Eu vou ver se consigo fazer um É, tem esse porco aqui É, tem esse porco aqui Tem que cortar aqui e ser Vem desse lado aqui Ali, ó Ali, ó Isso, bate aí Bate Ah Isso Não, não, não vem aqui não Bate mesmo aí Bate mesmo aí Bate mesmo aí Bate mesmo aí Bom Bom, já vai estourar já A iluminação E... Vai Boa Mais Mais Ó, mais um É Com 66 De vida Bom 4 4 menos eu tenho mi... 5 minutos 5 minutos eu estou com o céu 5 minutos eu estou com o céu Inclusive tem que fazer um baú para guardar essas argilas aqui que elas já estão quase enchendo. Eita... 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 Beleza... Mais um metal... Seis... É, eu tenho que juntar bastante, né? Porque até dá o... Dois, quatro, seis, seis... Doze, vinte e quatro... Quase... Mais de trinta... Trinta aspas para fazer toda aquela volta lá. É... E aí, meu amigo? Spawna umas pedrinhas aí para mim. É... Não quer? Então nos fala. Deixa eu ver se aí tem kit. Se bobear, não tem mais nem kit, já te reparo. Tem nada, ó. É... 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 Bom, põe o taco dali. Vamos antes que estoura, fazer uns kit para ele. Tome, amigo. Tiveira. Tome... Por que? Tome, amigo. Tome, amigo. Tome... Tome, amigo. Tome, amigo. Onde que ele vai reparar, ele vai reparar lá? É. Bom, então, é esperar agora. Ó, pelo menos com dois moedores eu acredito que vou ter que mexer de novo em energia. Aí pelo menos vai ter metal e vai começar até a sobrar, porque aí eu vou fazer essa cerca aqui, ó. Vou mexer logo nesse. Não, não, não. Ah, me bateu aí. Para. Ok. Então se eu ficar aqui em cima eles... Não vem pro meu rumo. Acabado. Nossa, eu tô com pouca vida, hein. Isso aí. Esse cara, matar ele logo, mas esse cara é do mal esse cara aqui, ó. Ah, vamos morrer. Uh, morri. Ah, enrolei pra usar. Que merda. Demorei pra usar o kit, mano. Aí ele spawnou. Ele ia dar tempo certinho até usar do kit. Ah. Ele spawnou até os carinha que eu tinha matado. Nossa. Que desacerto. Ah, que merda. Olha, é só fazer isso, ó. Vai. Ah. Fiquei sem nada. Ó. Então já que... Eu tenho que fazer comida? Vamos fazer o seguinte. Vamos comer logo essa ação aqui, ó. Recuperei o pão de vidro que eu perdi. Ah, cacete. Vamos fazer mais kit. Vamos. Vamos fazer mais kit. Brincadeira mano, caldeira Desespero, olha, eu abri, me atrapalhei e fechei, se eu já viesse aqui e usava eu não morria Tá bom, eu faço mais Olha, pra ganhar um ponto eu tive que só recuperar o ponto que eu perdi Bom, metal então já, negócio agora na cacerca de volta lá É, mais uma caixinha aqui Terminar as peças elétricas É, tenho Cobalto, três cobalto Mais duas É, então é isso ai, já posso começar a ver como é que eu vou fazer aqui Acho que vou ter que mover essas forges Acho não né, vou ter que mover ela É É Cai ela aqui Esse metal aqui Vamos lá Vamos lá É Beleza Sai meu amigo Vou pegar um fio Vamos lá Vou pegar um fio Pode ser como é que eu vou fazer a luz aqui em Pode ser como é que eu vou fazer a luz aqui em Pode ser como é que eu vou fazer a luz aqui em É É E ai Sério? Não, não, ah, entendi Aqui ó Tá Agora vou ter problema De novo com a energia né 140 Bom É É É É Eu vou ter que mexer com a energia Rápido 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 Não vou nem ligar ela Vou deixar até essa aqui acabar E Agora vou ter problema Aqui Eu poderia deixar aqui Será que vai atrapalhar? Não, vai atrapalhar ali ó Bom Pera ai E aí Outro E aí E aí E aí Võe Beleza? E você agora? Vou ter que tirar você também É, agora tem um problema desse Esse caixote que fica ali de jeito nenhum Ah, agora ficou? É, foi longe né? Tá bom É, você agora? Você não vai caber aqui agora Vou fazer a prateleira pra Colocar essas coisas aqui, pra tirar daqui ó É que eu quero fazer só a prateleira Vamos colocar aqui no meio Colocar o suporte Fazer esse camarada aqui ó Cal de vida As coisas Bom, então tá aí Agora com certeza vou ter problema de energia Bom, já estocou tudo aqui Agora eu vou ter que também aumentar esses camarada Eu vou fazer aqui ó É, vai ser esse problema agora Esse motorzinho aí vai atrapalhar eu agora Não sei se eu faço quatro Ou se eu toco esses daqui aqui Bom, eu vou tentar atacar esses daqui aqui E fazer mais dois Se não der eu volto a argila pra lá E faço mais dois trator de pedra Vai meu amigo Me ajuda Vai meu amigo, me ajuda É, aí ela não passa aqui ó Por causa disso aqui ó Por causa disso aqui ó É, eu vou ter que tirar isso aqui mesmo É, eu vou ter que tirar isso aqui mesmo Aí ela não passa aqui ó Bom, eu vou fazer essa mudança em off porque É chato pra caramba mexer com isso aqui Ainda tô achando que aqui não vai dar certo Vou ter que mudar isso aqui também Brincadeira Olha o ataco aqui ó Problema que aí é pra eu mexer nesses aqui Ah, eu vou mexer aqui sim off Deixa aí por enquanto Fazer esse off Fazer esse off Eu vejo melhor o que eu faço ali Bom, então tá aqui É... Sobrou vocês Vai começar a cair agora Deixa eu tacar a pedra ali Aí depois eu decido pra ver como é que eu faço Fazer esse off mesmo Fica um... Fica um... Um GFK Que aí dá pra juntar recurso aqui E já era o inverno ó Eu tô achando que eu vou... Vou fazer aqui ó Fica bem ruimzinho né Fica bem ruimzinho né Pra dar uma volta aqui Vou tentar fazer aqui Mas eu acho que eu não vou conseguir dar snap aqui Fica bem ruim Fica bem ruim Fica bem ruim Fica bem ruim Aqui Fica bem ruim Aqui Fica bem ruim Fica bem ruim Mas eu tô nesse trator Ah eu vou ter que mexer isso aqui Deixa 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 Mexer em off Bom, então tem que mexer com comida Vou resolver esse pepino aqui Pra ver como é que eu vou fazer com esse trator Vou Próxima coisa também vai ser Mexer com isso aqui, começar a mexer com energia Já pra suportar isso aqui, já vou pensar Em fazer mais energia pra começar a mexer com a geladeira Juntar recurso pra fechar ali E tacar aquelas Panel solar lá pra cima É isso aí, ó Mas agora, depois que eu quero dizer Depois fazer o trator, né O negócio vai ficar bom O que eu tô achando que eu vou fazer aqui Aí os dois do meio desse lado aqui Eu deixo esses dois de argila E eu vou ter que dar uma volta Vamos suportar aqui e até lá na janela Vou tacar as pedras aqui Ó o taco de metal Pra farmar o metal aqui Pra fazer aço aqui na esquina E fica os quatro aqui Pra fazer pedra Né? Vai ser isso aí mesmo Vamos ver se eu faço aí É ficar É ficar não Em off, né? Bom Bom, então hoje é isso aí Consegui fazer aqui Aí enquanto eu fico um dia aí Pra mexer com isso aqui Pra arrumar isso aqui Eu já junto mais minério lá Ver se eu farmo um pouco mais de De metal Fazer o aço E aí é focar na energia E focar na geladeira Inclusive eu nem sei onde que eu vou fazer essa geladeira Apesar que depois que eu fazer O fogão já feito Eu posso tirar isso aqui Eu posso pôr a geladeira aqui Tá pensando em fazer duas? Bom Então é isso aí Valeu Falou